Olá! Chegou o momento fatídico em que vamos falar sobre herança. Eu sou o André e esse aqui é um dos vídeos do nosso curso de Programação Orientada dos Objetos, onde a gente vai falar finalmente sobre um tópico bastante interessante da orientação a objetos, que é o conceito de herança. Eu estou considerando que se você está assistindo a essa aula, você já viu aulas anteriores minhas desse curso, porque é necessário que você entenda conceitos anteriores de orientação a objetos e que você também entenda sobre como fazer isso em Java. Ou então que você já tem esses conhecimentos e você está fazendo uma revisão. Isso aqui é uma xícara de café. que está me acompanhando nesse vídeo. Tá certo? Como vocês veem, eu estou na cozinha. Bom, então vamos começar falando o que é o conceito de herança, o que vem a ser herança. Tá certo? E a partir do conceito de herança, a gente vai entendendo para que eu uso isso. Para que usar herança, porque herança é importante, etc. Tá certo? Então, a herança é definida como a capacidade que uma nova classe tem de expandir classes existentes. Então você imagina sempre que quando você faz uma herança existe alguma classe e você quer criar uma nova classe que expande aquela classe que já existe. Então, a classe herdeira vai ser chamada de subclasse. E a classe que eu estou expandindo vai ser chamada de superclasse. Então, toda vez que eu crio uma classe que é herdeira de uma outra classe, essa classe que é herdeira, ela vai ter os mesmos atributos da superclasse. Então, quando eu criar o objeto dessa classe herdeira, ela vai ganhar todos os atributos que a classe de cima tinha também para ela. Ela vai herdar os métodos da superclasse. Então, os métodos que estão disponíveis na superclasse, a classe de baixo também vai ter disponíveis como se fossem dela. Certo? E ela pode, além disso, acrescentar novos atributos e novos métodos na herdeira. Então, essa é uma forma de você, primeiro, reusar código. Porque você está reusando o código da superclasse. É uma forma também de você organizar seu código de forma modulada. Porque você vai ver que a gente vai usar essa coisa de herança para dividir o código em partes. Uma parte fica em cima, outra parte fica embaixo e assim por diante. Então, vamos começar com um exemplo para a gente entender como é que é esse negócio. Vamos começar com o exemplo da classe lista que eu estou mostrando aí. Então, a classe lista é uma classe que eu estou criando aqui. E que a intenção dessa classe é manter uma lista de números inteiros. Certo? Eu vou mostrar essa classe. Aqui ela está definida com dois atributos. VList último e dois métodos. Adicionar e toString. A gente vai entender essa classe. Eu vou entrar aqui no Jupyter, não é? Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu tenho um site chamado Java to Learn no GitHub. E aqui no Java to Learn você pode ativar através desse link o Jupyter. E aqui ele vai entrar nesse espaço virtual. Se você não sabe o que é o Jupyter, você vai ter que ver aulas anteriores minhas. Em Notebooks, PT, O, eu tenho aqui herança. Certo? E aí a gente vai pegar essa aula de herança aqui. E nessa aula de herança, vocês vão ver, então, a classe lista. Tá certo? Eu posso aumentar aqui a classe lista. Tá? Então, basicamente, né? Vocês vão ver que essa classe lista, ela define um vetor de 100 posições inteiro. E um atributo último, que é menos 1. Esse protected aqui, eu já tinha mencionado ele, eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Tá certo? Bom. Aí vocês estão vendo aqui que tem um método adicionar. Tá vendo aqui? Desse lado aí, né? Adicionar. Adicionar que ele recebe um número inteiro, não é? E o que ele faz? Ele vai ver se a lista não está estourada, né? Porque o tamanho da lista é 100. Se não tiver, ele tem essa variável último que controla qual foi a última posição ocupada. Eu vou somar 1, não é? E aí eu coloco o item na última posição. Então, eu sempre coloco no final da lista. É um método bem simples, só para a gente ilustrar o conceito de herança. Tá certo? O último começa com menos 1, quer dizer que a primeira vez que você chamar, ele vai colocar na posição 0. A segunda vez, na posição 1 e assim por diante. Se você quiser, você dá uma pausa nesse vídeo e dá uma analisada nesse código antes de seguir adiante. Tá certo? Porque vai ser importante esse código para vocês entenderem o que eu vou fazer na sequência. Tá bom? Bom. Aí eu criei aqui um método chamado toString. Vocês devem se lembrar que eu falei em aula anterior que o toString é um método que tem um nome padrão, né? E ele tem que retornar uma String. E toda vez que eu mando imprimir a referência do objeto, ele chama implicitamente esse método toString. O que eu fiz nesse método toString? Eu peguei o vetor inteiro e fui concatenando em uma String todos os itens. e aí eu retorno essas String. Então, esse vai ser um método para eu ver o conteúdo da lista. Tá certo? Bom. Muito bem. É... Bom. Se só existisse essa classe, e eu posso fazer isso aqui, né? Só existisse essa classe, eu podia então declarar aqui. Lista, L, é igual a newLista, por exemplo. Certo? Aí eu podia fazer assim, L adicionar, não é adicionar porque eu coloquei o nome? Então, isso, é 10, L adicionar 15, L adicionar 20. Aí se eu der um play aqui, ah, peraí, desculpa. Aí eu dou System.out.println. Aí vamos colocar aqui, lista, dois pontos. Aí eu vou concatenar, olha só o que eu vou fazer, tá? Para quem não lembra. Eu vou usar o L, que é a referência para o objeto da classe Lista, e vou mandar imprimir o L. Se eu não tivesse feito o método String, ele ia imprimir o endereço. Lembra? Aquele endereço, porque ele é um ponteiro. Como tem o método String, ele vai chamar implicitamente o método String. Certo? Então, vamos dar o play aqui para rodar isso, e vamos ver o que acontece. Então, eu acho que ele mostrou lá, ou ele pegou os três elementos, que eu acrescentei na lista, e mostrou aqui embaixo. É isso que o Lista faz. Tá certo? Bom, legal. Bom, agora vamos começar a entrar na questão da herança. Vamos começar a falar sobre ela, né? Porque é o tema aqui. Isso aqui é só uma revisão, né? Então, eu posso dizer que uma classe é herdeira de outra classe, se eu estiver usando o ML. Lembra da anotação ML? Pois é. Então, na anotação ML, eu tenho uma representação para herança, como vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu me colocar aqui no meio. Então, desse lado aqui, você está vendo que eu tenho a classe em cima, que eu estou chamando de superclasse, né? E aí, eu tenho a classe herdeira embaixo, que é a subclasse, né? E eu tenho esse símbolo, né? Ele, na verdade, é assim. É um traço ligando os dois, tá certo? Com... Deixa eu colocar isso só aqui. Isso aqui tem um jeito de colocar aqui, que talvez seja melhor. Ah, sim. Então, eu tenho esse símbolo, que é um traço com um triângulo vazado em cima, que é o símbolo da herança. Isso quer dizer que essa classe de baixo é a herdeira da classe de cima. Certo? É isso que eu estou descrevendo aqui. E aí, a classe de baixo, que é essa aqui, de baixo, ela só precisa declarar os métodos complementares, que ela está acrescentando, e os atributos. Ela não precisa redeclarar tudo, né? Entende-se já que ela está herdando os símbolos, tá certo? Então, vamos ver aqui se a gente fosse criar herdeiros da nossa classe lista, tá? Então, eu criei dois herdeiros. Um herdeiro se chama lista estatística, que vai ser usado para fazer umas operações estatísticas. O outro herdeiro se chama lista útil, que vai ter uma operação, por exemplo, vai ter utilidades. Nesse caso aí, por exemplo, para ordenar a lista. Então, seguindo a anotação do ML, vocês estão vendo que eu defini elas como herdeiras. E lista estatística acrescenta dois métodos, que é soma e média, que é a soma e média dos itens. E ordena acrescenta um método que é, ou desculpa, lista útil acrescenta um método que é ordena, tá certo? Então, vamos ver isso na nossa... Ah, deixa eu, antes de ver isso lá, eu queria chamar a atenção para... Vocês estão vendo que o V lista e o último, que são os atributos, né? Que estão aqui na classe lista, eles estão com sustenido, né? Então, eu quero lembrar vocês que esse símbolo de sustenido é um símbolo que quer dizer a visibilidade do atributo, tá certo? Então, ele quer dizer que o atributo é protegido. Eu não sei se vocês lembram que eu falei sobre... Quando eu falei de encapsulamento na aula passada, eu falei que existe a privada, que é só visível dentro da classe. Eu falei da pública, que é visível para qualquer um, certo? E existe a protegida, que eu disse que eu ia falar na aula de herança, que é hoje, né? Então, a protegida, você consegue ver o atributo na classe e todos os herdeiros da classe. No Java também você consegue ver dentro do pacote, mas isso é uma questão que você também consegue ver dentro do pacote, tá? Bom, então se você olhar aqui no Java... Vamos... Desculpa, não é aqui não. Se você olhar como eu tinha feito isso em Java, né? Vamos voltar lá para... Ah, eu quero chamar a atenção que eu tenho aqui no Eclipse, tá? Ou, desculpa, no Júpiter, mas também tem no Eclipse, tá certo? Eu vou abrir aqui o Eclipse e vocês vão ver que a mesma coisa está disponível no Eclipse. Então, vocês lembram que eu declarei os dois caras aqui como Protected, tá vendo? Por que eu declarei como Protected? Justamente porque eles vão ser visíveis na classe lista e nos herdeiros de lista, tá? Ok. Vamos continuar, não é isso? Então, considerando isso, a gente agora vai criar essas duas classes e elas vão usar a cláusula Extends, como vocês estão vendo aí em cima, para dizer que ela é herdeira. Então, lista e estatística Extends lista e lista do Tio Extends lista, tá certo? Então, elas se tornam herdeiras. E, além disso, aí você acrescenta nas classes de baixo, como vocês estão vendo aqui, ó, só os métodos que você quer acrescentar. No caso, soma e média e lista estatística e ordena num lista útil. Aí você vê que isso está compatível com o que você vê no ML, que eu só põe embaixo os métodos que eu quero acrescentar. Tá certo? Então, vamos ver isso lá no Júpiter, né? Então, no Júpiter, vocês vão ver aqui a classe lista estatística, né? Aí vocês conseguem ver aqui em cima que ele dá Extends lista, né? Porque ele é herdeiro de lista. E aqui os dois métodos que ele acrescenta. Só isso. O resto ele herdou, tá? Então, é o soma, que vai pegar todos os elementos da lista e vai somar. E o média, que vai calcular a média dos elementos da lista. Então, e aqui tem a classe util, lista util, que também é herdeiro de lista. Então, vocês estão vendo aqui. Opa! Vocês estão vendo aqui. Eu erro o lado porque a câmera filma invertido. Então, eu tenho que apontar para o lado inverso e ainda estou aprendendo isso. Bom, o list util, ele também é herdeiro de lista. Então, herda os métodos de lista. E tem esse método de ordena aqui, tá certo? Que eu fiz uma ordenação bobinha baseada em bubble sort, como a gente chama. Tá certo? Então, não tem nada de sofisticado nessa ordenação. É só para ter uma ordenação qualquer aí. Também não quis fazer um negócio muito complicado de entender. Tá certo? É um bubble sort bobinho. Então, ok. Certo? Feito isso, como é que você usa os métodos herdeiros? Bom, então, dá uma olhada nesse uso da lista estatística que eu estou fazendo aqui. O que eu faço? Eu disse que LE é new lista estatística. E aí, eu chamo o método adicionar como se esse método pertence à lista estatística. Então, eu não preciso dizer para o Java que esse método está na superclasse. Ele automaticamente se torna disponível, herdado na subclasse. Então, eu uso ele como se ele fosse de lista estatística. Como se lista estatística tivesse esse método. E é assim que o Java entende a coisa. Internamente, existem otimizações que são feitas. Ele não copia o método. Ele vai usar o método da superclasse, mas ele resolve isso internamente sem que você veja ou saiba disso. E eu também uso os métodos da classe herdeira, como soma e média. Está certo? Como você está vendo aí. Então, a mesma coisa para o listo TIL. Eu criei um novo listo TIL. Eu chamo os métodos adicionar que ele herdou. E chamo o método ordena. E mostra a lista ordenada. Então, vamos ver isso no Júpiter. Está aqui. É aquele mesmo código. O da lista estatística e o da lista TIL. Então, se você der um play. Está certo? Ah, desculpa. Eu tenho que dar um play na classe de cima. Porque ele não declarou a classe herdeira. Então, ele não está achando a classe herdeira. Ah, eu acho que eu não... É que eu tinha que ter dado play nessas classes de cima para ele declarar. Eu pulei. Aí, eu fui direto para o código e ele não tinha as classes declaradas. Agora, quando eu der play aqui, ele vai funcionar. Então, você está vendo aqui. Olha, a soma, a média e a lista ordenada. Está certo? Beleza? Bom. Maravilha. Então, agora, vamos ver o seguinte. A gente usou as classes herdeiras. Está ótimo. Está? É... Agora, vamos acrescentar um atributo. Porque até agora, eu só acrescentei método. Mas, não tem muito segredo. É a mesma coisa. Está certo? Vamos supor que na lista util, que você está vendo aqui embaixo, né? Eu acrescentei um atributo que controla se a lista tem ou não tem duplicatas na hora que eu ordeno. Então, eu posso ordenar e quero remover as duplicatas. Então, eu coloquei esse atributo duplicatas. Eu defini ele como privado. Então, eu tive que criar método get set, como eu já tinha ensinado antes para vocês. Está certo? Então, o herdeiro acrescentou um atributo. Nada de novo. Está certo? Se a gente for olhar o código, vocês vão ver no código que basicamente eu acrescentei aí no herdeiro o atributo duplicatas, o método get, o método set. E aí, eu modifiquei o duplicatas para ele considerar esse atributo na hora que ele faz a conta. Então, aqui está o novo método que remove as duplicatas. E aí, aqui ele tem uma ordenação. Aí, você vai ver que eu mexi lá no método para ele remover as duplicatas. Eu acrescentei um código lá. Você vai ver aqui, tem uma parte que eu removo, acrescentei isso. E aí, você pode acrescentar quantos elementos você quiser, mas ele só vai mostrar o ordenado sem duplicatas. Está certo? Isso foi só para ilustrar como é que eu coloco um atributo, que não tem nada de novo. Eu só acrescentei o atributo, ele considera tudo o que tem na superclasse, mais esse atributo. Todos os atributos da superclasse. Você sempre tem todos os atributos que você herda. Se o atributo na superclasse for declarado como privado, mesmo assim você vai herdar o atributo. Você não vai conseguir ter acesso na classe de baixo, na classe herdeira. Você não consegue ter acesso a ele, mas ele vai ser herdado. Aí você diz, mas por que adianta eu herdar um atributo que eu não consigo ter acesso? É porque os métodos da superclasse vão ter acesso a esse atributo. Então, você vai ter um acesso indireto através do método da superclasse. Você sempre herda todos os atributos da superclasse. Ok. Agora, vamos seguir adiante aqui. Agora, vamos falar sobre sobrescrita de método. O que é isso? Bom, e se eu declarar um método em cima, certo? Ou um método embaixo, que tem exatamente a mesma assinatura do método de cima. Pode fazer isso? Pode. Note, vamos ver o que se chama assinatura. Assinatura é o nome do método ser o mesmo, o tipo, o nome do método tem que ser o mesmo. E os parâmetros, os tipos dos parâmetros, pela ordem tem que ser exatamente a mesma. Então, isso é uma assinatura igual. Então, vamos ver o que isso significa. Note, aqui, olha, por exemplo. Aqui eu criei um exemplo. Ah, sim. Então, desculpa. Deixa eu voltar essa história. Então, eu poderia, eu posso, é como declarar o mesmo método na subclasse, né? Então, o tipo de retorno tem que ser o mesmo. Ele não aceita que você que declare com outro. Se a assinatura for igual, o tipo de retorno tem que ser o mesmo. O nome do método mesmo. Ah, mas os parâmetros. Os tipos são os mesmos na ordem, tá certo? Na verdade, o nome do parâmetro não importa muito. O importante é que o tipo, os tipos sejam os mesmos na ordem. O que que acontece? Se eu declarar na subclasse um método com a mesma assinatura da superclasse, tá? Eu estou fazendo o que a gente chama de sobrescrita de método. O que que é isso? O método da subclasse vai substituir o método da superclasse quando eu declarar objetos da subclasse. No da superclasse ele vai continuar funcionando como era antes. Mas quando eu declarar um objeto da subclasse, aquele método substituiu o da superclasse. da superclasse, tá certo? Para você me mostrar que você entendeu o que eu falei, tá certo? Eu vou pedir para você fazer um exercício aí, tá? E nesse exercício, que eu quero que você veja aí, eu queria que você... tem duas classes, então eu criei uma classe diferente chamada alguém, que tem o método getNome. Essa é uma classe bem bobinha, eu vou mostrar para vocês. Opa, dá para ver aqui mesmo. Essa é uma classe bem bobinha, tá certo? Vocês vão conseguir ver aqui, ó. É bem bobinha, ó. A classe alguém, que você vai ver aqui, ó. Ela só tem um método getNome que vai mostrar assim alguém genericamente. A classe Alcebiades, ela é herdeira de alguém. E ela... Note que ele fez um método com a mesma assinatura. Então, ele sobrescreve o método de estima e ele imprime Alcebiades. E a classe Melissa também é herdeira de alguém e sobrescreve o método getNome e imprime Melissa. Isso é só um exercício, não serve para nada essas classes. Não é só um exercício, tá certo? Então, ela está representada aqui, nesse UML aqui, tá certo? O que eu quero que vocês façam como exercício? É... Eu quero que vocês olhem esse código, né? Notem que eu criei uma referência para alguém, uma para Alcebiades e uma para Melissa. E nos três eu imprimi getNome. E eu quero que vocês me digam o que vai aparecer na tela, tá? Isso pode ser feito no Eclipse. Então, lá no Eclipse, está aqui esse exercício, ó. Quer ver? Olha lá. Sobrescreve o método de alguém. Então, está aqui a classe Alguém. É claro que você tem que rodar as classes antes, né? E a Melissa. Então, aqui as três classes. E aqui está a tarefa de escrita, certo? Sendo que eu vou pedir para vocês não rodarem esse código. Vocês tentarem escrever o que ele faz... O que ele faz sem rodar. Aí, depois, se você for aluno da minha disciplina, você vai ter que submeter pelo ambiente a tarefa. Está certo? Bom... Tá. Aí, vamos... Para que serve isso, na verdade? Assim, eu mostrei um exemplo que é meio inútil, né? Mas para que serve isso? Bom... Às vezes, eu quero sobrescrever o método simplesmente, porque eu quero que a subclasse se comporte diferente da superclasse, naquele caso. Então, é isso. Eu sobrescrevo. E, às vezes, eu quero fazer um negócio chamado extensão. Eu quero que o método da subclasse faça tudo que o método da superclasse faz, mais alguma coisa. Se for esse segundo caso, tá? Então, eu vou ter que usar o que a gente chama de super. Ah! Super! O que é o super? Bom... Quando você faz um método na classe de baixo e você quer que esse método... Ele faça o que a classe de cima faz, mais alguma coisa. O método da classe de baixo, de alguma maneira, vai ter que ser capaz de chamar o método da classe de cima. Mas como fazer isso se os dois têm o mesmo nome? Então, o super que eu vou mostrar agora, ele geralmente faz sentido quando... Você pode usar sempre, mas ele faz sentido quando o método de baixo tem o mesmo nome do método de cima e você precisa explicar para o Java quem é que você está chamando. Então, o que que um super é? Eu estou numa certa classe. O super é uma referência para a classe de cima, para a superclasse. Certo? Então, se eu quiser chamar um método da superclasse, eu posso botar super.metodo. Por que que só faz sentido quando eu sobrescrevo? Porque, na verdade, vocês lembram que eu posso chamar um método naturalmente e se não tiver esse método na classe, ele vai pegar na superclasse já como herança. Isso é automático, eu não preciso dizer isso explicitamente. Agora, se o mesmo método existe na classe de baixo e na classe de cima, aí é importante eu dar o super para ele saber que ele tem que chamar o de cima. Senão, ele chama o de baixo recursivamente, tá? Então, esse super, ele funciona assim, ó. Você dá super, o nome do método e os parâmetros, tá certo? Então, vamos ver isso funcionando. Vamos ver um caso de sobrescrita, como você está vendo aqui. Então, a classe lista tem aquele método adicionar, que adiciona um item, vocês lembram, né? Agora, eu quero que a minha lista estatística, ela, na hora que alguém pede para adicionar um item, ela já vai guardando o maior item, porque ela criou um novo método chamado maior, que vai dizer quem é o maior, só que eu quero que esse método funcione assim. Ao invés de eu olhar quem é o maior no final de tudo, eu quero que na medida que o cara vai jogando um novo item, um novo item, eu já vou guardando o maior. Aí, quando alguém chamar o método maior, eu já entrego esse maior para ele. Essa é a meta, né? Então, vamos ver como é que isso funcionaria. Como é que seria essa história de chamar o maior, tá certo? Bom, então vejam aqui, né? Como eu fiz aqui, ó, que eu escrevi na subclasse, esse método está na classe lista estatística, né? O método adicionado, que tem a mesma assinatura do método de cima, ou seja, o nome é o mesmo e ele tem um parâmetro do tipo inteiro. Lembre-se que a ordem também é importante. Se eu tivesse vários parâmetros, a ordem dos tipos tem que ser a mesma. Só que eu quero que esse método chame o adicionado de cima e acrescente essa seleção do maior. Para não ter que reescrever o código do adicionar, que não seria inteligente, até porque por várias razões, eu quero que se eu chamasse só, se eu escrevesse aqui nessa linha só, adicionar, ele ia chamar ele mesmo recursivamente. Esse é o problema, porque ele tem o mesmo nome do de cima. Então, para eu dizer, olha, eu não quero chamar o meu, eu quero chamar o da superclasse. Eu escrevo super ponto adicionar e o parâmetro. Ele vai chamar o método adicionado à superclasse. Então, vamos ver como seria isso lá no Júpiter, tá certo? Então, está aqui o que eu fiz. Olha só, vocês vão ver aqui, olha. Lista, estatística, extend, lista, né? E está aqui o método que adiciona, né? Deixa eu silenciar meu celular aqui, só porque ele está fazendo barulho enquanto eu estou dando aula. Então, está aqui o método adicionar, vocês estão vendo, né? Aquilo que eu já acabei de mostrar. Se vocês quiserem dar uma revisada lá na classe estatística, você vai ver o método adicionar que tem a mesma assinatura, está vendo? Que é o cara que adiciona. Então, eu estou sobrescrevendo esse método, certo? Estou sobrescrevendo ele porque tem a mesma assinatura. Beleza, só que agora eu estou sobrescrevendo ele, né? E aí eu estou dando super adicionar aqui, certo? Então, ele está chamando o método da superclasse adicionar, adiciona o item lá e na volta ele seleciona aqui o maior elemento. E aí tem um método maior aqui que retorna esse maior valor. É basicamente isso que ele faz, está certo? Novamente, se eu tirasse esse super e eu deixasse assim só, o que eu ia fazer? Ele ia chamar ele mesmo recursivamente. Vocês já estudaram a recursão. Esse código não está preparado para a recursão, ele não ia parar nunca mais, está certo? Até estourar a pilha. Bom, então vamos ver isso funcionando. Aqui mostra o maior valor, está vendo? O maior aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Vou dar um play. Note que tudo acontece nos bastidores. O maior valor está aqui. Tudo acontece nos bastidores. Eu estou chamando o adicionar como eu chamaria normalmente, né? Só que nesse caso, como o método está sobrescrito na subclasse, ele chama da subclasse e chama da superclasse. Que faz o processo eleição maior e igual. Não é lindo isso? Isso é lindo. Eu quando vejo isso, a primeira vez que eu vi isso na adição do objeto, eu achei sensacional esse tipo de ação. Onde eu sobrescrevo. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Está certo? Bom, essa coisa de sobrescrever, ela pode ir além, está certo? Ela pode ir além. Eu posso querer fazer a... Eu posso... Bom, não é bem sobrescrita. Desculpa, não é nem sobrescrever. Essa coisa de chamar o super, ela pode ser feita também no construtor. Como assim? Bom, eu fiz o método construtor da minha classe e quero chamar o construtor da superclasse. Da classe que eu erro. Está certo? Você consegue fazer isso em Java. Geralmente é um construtor que estende um outro construtor. Está certo? Como é que eu faço isso? Eu escrevo só super. Eu não escrevo o nome do método assim. Só o super sozinho, com os parâmetros. O Java entende que eu estou chamando o construtor da superclasse. Certo? Então, vamos começar em duas partes. Na primeira parte, vocês estão vendo aqui, eu estou acrescentando... Eu não tinha um construtor explícito, vamos chamar assim, declarado. Porque quando você não declara construtor, existe um que fica implícito. Que não tem parâmetro nenhum e o Java usa esse implícito. Mas quando você declara, então agora eu declarei um chamado lista. Então, vamos imaginar que eu peguei a minha classe lista e mudei ela para que eu, na hora que eu chamo o construtor, eu possa dizer o máximo tamanho da lista que eu quero. Que é esse aqui. Então, olha só como ficou aqui, desse lado aqui. Então, o construtor do lista eu mudei. E agora ela recebe um tamanho como parâmetro. E na hora que eu dou um new, eu dou esse tamanho. Eu posso dizer isso? Posso. Posso dizer isso. Vocês estão vendo que em cima, aqui em cima, né? Quando eu declaro nível lista agora, eu não inicializo mais. Porque eu inicializava antes. Mas agora eu deixei para inicializar no construtor. Está certo? Então, vamos ver isso acontecendo aqui, no eclipse, né? Ou no Júpiter. Então, está aqui, ó. Vocês vão ver aqui, desse lado, né? Está aqui o construtor novo, né? Modificado. E aqui o lista sem, né? Deixa eu ver. Eu vou dar um play nesse cara aqui. Ok. Até agora é só isso. Eu criei um construtor novo para a lista. Certo? Bom. Só que agora eu quero sobrescrever esse construtor. Eu quero fazer um construtor da subclasse. Certo? E o construtor da minha subclasse, ele vai ser diferente do construtor da superclasse. Está certo? Então, eu quero fazer a classe útil, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui embaixo. Né? Ela também vai se definir seu construtor. Só que esse construtor que a classe útil vai definir, ele vai acrescentar um parâmetro dizendo se ele vai ter ou não duplicados na hora que eu ordeno. Antiga, antes, na versão anterior, eu tinha que falar isso depois, usando o método 7. Agora, eu quero fazer assim. Na hora que eu chamo o construtor, eu já digo se eu quero duplicados ou não. Então, em termos de código, isso vai ficar assim, ó. Dá para ver aqui, ó. Olha só como é que ficou o código do construtor. Tá? Aqui à esquerda. Está certo? Em termos de código, fica desse jeito que você está vendo aqui, né? É... O listo tio tem o construtor dela. Ela recebe dois parâmetros, né? Que é o tamanho e as duplicadas. Só que agora eu quero chamar o construtor da superclasse. Certo? Então, eu uso super, certo? E passo o parâmetro. Uma coisa... E aí, depois de chamar o super, eu faço o que eu quero. Algumas coisas importantes. Certo? Que eu falei aqui. É... O construtor da superclasse só pode ser chamado pelo construtor da classe. É o único caso. Porque os outros métodos não. Mas o construtor da superclasse só pode ser chamado pelo construtor da classe. Ninguém pode chamar. O construtor da superclasse é a não ser ele. Segunda coisa. O construtor da superclasse tem que ser a primeira coisa que vai ser chamada no código da subclasse. Então, note que quando eu criei o método estendendo aqui, a primeira coisa que eu fiz foi, desse lado aqui, foi chamar o super... É o construtor da superclasse. Tem que ser a primeira instrução. Eu não poderia, por exemplo, fazer o inverso. O Java não aceita. Certo? O primeiro chamo o construtor da superclasse é a primeira instrução. Se eu chamar. Porque eu não sou obrigado a chamar. Eu posso não chamar. E depois eu acrescento as coisas que eu quero. Tá certo? Bom. Isso gera um efeito interessante. Um efeito colateral interessante que eu quero chamar a atenção aqui agora. Quando eu criei um construtor na classe lista com argumentos, tá certo? O que que acontece? Bom. Quando eu não tinha... No momento que eu ainda não tinha declarado nenhum construtor, ele recebe um construtor implícito sem argumentos. Toda classe é assim. Quando você não declara, ele tem implicitamente esse construtor. Certo? E os herdeiros também. Muito bem. Quando eu declaro explicitamente um construtor, como eu acabei de fazer na classe lista, por exemplo, esse construtor sem argumentos implícitos deixa de existir. E gera um efeito curioso que é as subclasses também não têm mais direito a ele. e passam a ter que declarar seus construtores. Então, isso quer dizer o seguinte. Tinha uma classe que era a lista estatística, que vocês estão vendo aqui, né? Que ela não vai fazer nada diferente no construtor dela. Teoricamente, ela não precisaria declarar explicitamente o construtor. Mas como a classe de cima declarou, com argumento, não é o sem argumento, o sem argumento deixou de existir, ela passou a ser obrigada a declarar. Então, note que nesse caso, o que eu declarei, que vocês podem ver aqui, é bem simplório. Eu só declaro o construtor dela e esse construtor dela só chama o construtor da superclasse. Parece ridículo, porque ele não faz nada. Na verdade, só chama da superclasse, mas isso é obrigatório. Na verdade, a razão para isso, eu nunca gastei tempo para entender. Porque é assim. Mas o Jaro é assim. Tá certo? Bom, agora, deixa eu mostrar isso para vocês aqui no código. Então, aqui está a extensão que eu fiz do construtor. Tá certo? Da superclasse aqui, vocês estão vendo. que tem lá aquilo que eu mostrei, o construtor. Aqui é o de 1. Esse aqui é o da lista estatística, que eu tive que ajustar ali. E aqui, eu estou usando todo mundo junto, com os novos construtores. Então, vejam que agora, os construtores, eles recebem parâmetros. Vocês estão vendo, por exemplo, que o listo tio recebe 10 e falso, que são, como vocês estão vendo aqui, dois parâmetros. E o listo estatística recebe o parâmetro, que é só o tamanho da lista. E vai funcionar tudo normal. Vocês podem gastar um tempo depois aí, estudando o código. Bom, tem uma pequena tarefa que eu deixei aqui, para vocês. Tá certo? Na verdade, eu pedi para vocês criarem um método, uma nova classe herdeira de lista estatística, aí em cima, chamada lista opera. E essa lista opera, na verdade, eu disse que ela é de lista estatística. Ah, tá certo. Tá. Então, o que ela faz? Ela tem um método multiplica, que multiplica todos os itens da lista, por um fator. Certo? Só que esse fator, que ele vai multiplicar, eu não quero que ele esteja na, ele seja definido na hora que eu chamo o método. Eu quero que na hora que eu chamar o construtor de lista opera, eu informe quem é esse fator, e aí toda vez que eu chamar o multiplica, ele multiplica por esse mesmo fator que está guardado lá no atributo. Basicamente, esse é o exercício. Como eu falei para vocês, tudo que eu mostrei aqui, também está disponível no Java. Tá certo? Aqui tem uma pasta aqui, source, pt, c02oo, e aí tem aqui s06 herança. Então, tem todos esses exemplos aqui, que eu acabei de ver, o de lista, por exemplo, todos eles estão aqui. Então, você vai ver aqui, as aplicações, os exemplos, etc, etc. Você pode, então, executar tudo em eclipse também, e ver esses exemplos rodando em eclipse. Tá certo? Muito obrigado. Está aí o endereço da minha página, onde eu tenho mais informações sobre essa disciplina. Tá certo? Eu espero ver vocês nos próximos vídeos, e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.